Salve, salve, galerinha do canal Meu game favorito Sejam bem-vindos a mais um episódio De Stubble Guys Minha evolução no game, se você curtiu, deixa o like Se inscreve, compartilha Ativa o sininho pra não perder nada É nóis, bora O que que vai cair pra nós aqui hoje Ui, mas é bom, um pouco Vai, meu filho Ah, estamos lisos, hein Little boy A fé é que eles não limparam Bora Ihuu Pega, pega Vai Vai, maluco Vai, Robin Hood Vai, Robin Hood Ah, não Ah, meu Deus do céu Ainda há esperança, galerinha É É pra lá mesmo Ui, ui, ui Dois, quatro Vai, joga, joga, joga aqui pro pai Ah Cita Pum Caramba Ah, galera Não deu, não deu, não deu Vamos assistir esses maluco Vamos assistir esses maluco Mas agora vai, hein Ai, meu filho Corre Vai, vai cair Vai, cair, vai cair Jogou pro outro lado, meu irmão Nossa, quase que eu perco ainda, mano Cês viram? Caramba Mas no final deu tudo certo Vamos ver o que vai cair pra nós Já passaram oito Bora, vambora Tô na esperança de conseguir alguma coisa Opa Vai, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui Para aqui Portação lisa, hein Ah, não Aí, ó Ah Meu Deus do céu Conseguimos Deu bom Deu bom Deu bom Vai, maluco Bora Para cima Para cima Será que vai dar bom? Bora, bora, bora Ah, não Que porra Cê tá Como assim, mano Aí dá ruim Aí dá ruim, né, cara Bagulho roubando, mano Tem nem lógica Bagulho roubando lá Aí já era, né O maluco tá lá na frente Galerinha, então é isso Se você curtiu Merrou